Nessa parte tem uma prova bem bacana, onde fica claro como é importante o fato de ser transversalmente orientável. E vamos lá. Então, essa ideia, esse teorema, ele vale em condições mais gerais, sem que seja com a dimensão 1 necessariamente, mas se eu preciso colocar a hipótese na variedade, eu preciso colocar hipóteses na folhação. Então, tem dois trabalhos que entram para a lista de exposições, eu vou falar, depois eu vou colocar tudo na ordem, mas tem um trabalho do Marco Brunella, que prova o teorema de estabilidade, com hipóteses na folhação, que é um artigo difícil, bonito, mas bem difícil, eu acho que está bem além das nossas expectativas, e tem um artigo do Jorge Vitório, é o primeiro ou segundo artigo dele, que prova o teorema de estabilidade no caso em que a variedade a variedade é Keller, Keller Compacto. Um artigo de três páginas. Acho que isso está mais acessível para nós. importante. Então, a Keller. Basicamente para poder integrar a forma de volume e utilizar o teorema de estocos. A ideia é bem parecida com a prova, só que tem uma parte complicada onde aparece a necessidade das outras condições. vamos ver como é a prova, né? Então, estou supondo compacta, conexo, claro, transversalmente orientável e folha com grupo fundamental, finito e compacto. Então, a gente começa assim, sempre todas as provas desses teoremas que eu mencionei, a gente começa da mesma forma, a gente define U como sendo conjunto de pontos sem M, tais que a folha é compacta com grupo fundamental finito. E a ideia é mostrar que U é tudo. Tá bom? Esse é o grande lance. Por quê? Primeiro porque U é saturado, né? Isso é claro, se você tem o primeiro ponto que U é saturado. Ou F invariante. É F invariante. Ou seja, se eu pego um ponto em 1, toda a folha continua em 1. Por quê? Porque se eu pego um ponto em 1, se eu pego o X em 1, significa que é a folha que passa por X, é compacta e tem um grupo fundamental finito. Então, se eu pegar outro ponto na folha, a folha que passa por Y é a mesma folha que passa por X. Né? E, portanto, a folha por Y também é compacta com o grupo fundamental finito, porque a folha por X é compacta com o grupo fundamental finito. Tá? Então, Y também pertence a U. Tá bom? Então, U é invariante, primeiro. Isso é sempre, né? Não estou usando nada aqui. Segundo ponto, U é aberto. Por que U é aberto? Pelo Teorema de Estabilidade Local, que vale, né? O Teorema de Estabilidade Local diz que se eu tenho uma folha compacta com o grupo fundamental finito, numa vizinhança, toda a folha é compacta com o grupo fundamental finito. Então, U é aberto. Tá bom? Isso vale sempre. Então, essas duas partes estão no paper do Brunella e no paper do Jorge. Tá bom? Tá bom? O lance, a dificuldade está aqui. U é fechado. Essa é a parte complicada. Tá? Daí a gente usa que U é aberto e fechado com uma variedade compacta, tem que ser tudo. Tá certo? Então, de fato, o que a gente vai provar, esse aqui seria o passo 3, né? O que a gente vai provar é que... Não vou provar, eu vou dizer que o Alcides e o Camacho provam é que a fronteira de U é vazia. Tá? Se a fronteira de U é vazia, tem que ser fechado, né? Porque o fecho é a fronteira, a união 1, a U é igual ao fecho. Tá? Então, esse é o grande... É aqui que está a dificuldade. Tá bom? É ali que você utiliza co-dimensão 1 ou se você quer sair de co-dimensão 1, você tem que pedir condições na variedade ou na folhação, tá? Eu vou mostrar para mostrar essa parte, essa parte complicada do teu. Tá? Eu não vou mostrar, não vou mostrar isso. Eu vou deixar para vocês lerem, tá? Mas tem que ler com cuidado, porque... O é aberto e fechado, isso, isso que eu estou falando. O é aberto e o é fechado. Portanto, com uma variedade conexa tem que ser tudo. Tá claro isso? Essa é a ideia. A ideia é mostrar que o U é aberto e fechado. Tá bom? E para mostrar que o U é fechado... A parte complicada é mostrar que o U é fechado. O U é aberto pelo teorema de estabilidade local, né? Teorema local. De Hegel. O livro do Alcides, a versão antiga, pelo menos a versão que eu tenho, a prova está errada. Tá? Ou pelo menos tem que ser corrigida do jeito que está. Então, a versão em inglês do livro tem a prova correta, pelo menos pelo que eu li, está correto. E o livro do Gobião tem a prova correta também. Tá? Então... Ou versão em inglês do livro do Alcides, em Camacho. Ou o livro do Gobião. Quem quiser expor essa prova, pode expor também. Tá? Mas se eu preferia... Eu preferia que alguém falhasse... Ou do... Eu prefiro que alguém falhe desse paper aqui. Acho que o livro do... O paper do Brunella fica... Seria muito grande para falhar rápido também. Não... Não ajudaria muito a gente. E ficaria muito longe. Então... O... O... O ponto é isso. E com um, dois e três, a gente... A gente pode concluir que... U é igual a M. Ou seja, toda a folha é compacta. E tem grupo de fundamento afinito. Tá? Todas as folhas da folha são... São compactas com o grupo de fundamento afinito porque M é conexo. Até ali eu não utilizei que M é compacta, né? Eu não sei. Talvez na parte três, né? Mas... Estou falando... Na parte um, na parte dois não precisa de nada. Nem traversalmente orientável também não precisa. Tá? É... Agora... Eu vou mostrar que... O teorema diz mais, né? O teorema diz que toda a folha de filmorfa é. Então, olha só. Eu vou... Supor que o passo três já está mostrado. Eu vou mostrar o passo quatro. Então, eu vou definir o... O zero... Como sendo o conjunto de todos os pontos... Tal que a folha é de filmorfa F. Tá bom? Então, se a folha é de filmorfa F... Se a folha, passando por si, é de filmorfa F... Então... Ela tem... Porque se é compacto e tem que ter grupo fundamental finito. Porque é de filmorfa F. Tá certo? Portanto... Eu posso aplicar o teorema de estabilidade local para cada... Se eu tenho um x em um... Né? Se eu tenho um x em um... Um zero, né? Eu tenho que a folha F é x. E de filmorfa F... F é x. E de filmorfa F... Né? Né? Portanto, é compacta com o grupo fundamental finito. Como eu sei... Que... É... A folhação é transversalmente orientável. Então, a leonomia... De fx... Tem que ser trivial. Tá bom? Porque... A leonomia só pode ter um ou dois elementos. Mas, como eu estou supondo que a folhação é transversalmente orientável. Tem que ter um único elemento. Tá? Então... Numa vicinhança de fx... A folhação é trivial. Então, numa vicinhança... Se isso é vicinhança... De... V... De fx... Tal que toda a folha em V... É de filmorfa a fx. Porque a folhação é produto fx vezes menos um. Toda a folha em V... É de filmorfa... A fx... Em particular, é de filmorfa a f. Porque f é de filmorfa a fx. Portanto, nesse aberto, todo o ponto tem um zero. E o zero seria um aberto. Eu peguei um ponto de zero e encontro uma vicinhança desse ponto. Onde toda essa vicinhança está contida no zero. Isso implica que o zero é aberto. E estou aplicando o lemacê aqui, né? O lemacê diz que se a olhendomia é trivial... A folhação é trivial numa vicinhança da fome. Tá certo? Então, o zero é aberto. Agora, o complementar de zero também é aberto. O complementar de zero... Também é aberto. E o mesmo argumento. Por quê? Porque eu já sei que todo... Se eu pego um ponto no complementar, a folha passando por esse ponto, ele é compacto e tem um grupo fundamental finito. Isso eu já sei. Porque eu já sei pela conclusão que U é igual a M. Toda folha compacta tem um grupo fundamental finito. Então, se eu pego um ponto no complementar do aberto, a folha passando por esse ponto é compacta com um grupo fundamental finito. Portanto, a olhendomia tem que ser trivial. Então, numa vicinhança desse ponto, todas as folhas são difiomorfa, essa folha que passa por esse ponto. Porque a olhendomia é trivial. Eu aplico de novo o lemacê. Se toda folha difiomorfa é passada pelo ponto do complementar, essa folha não pode ser difiomorfa AF. Porque eu estou no complementar, né? Lembra que U0 são os pontos onde a folha difiomorfa é F. Se eu estou no complementar, a folha do complementar não é difiomorfa é F. Então, de novo, eu vou ter que o complementar é aberto. De novo pelo lema C. Tá bom? Então, o zero é aberto, complementar é aberto. Então, conclusão de novo. é que o zero é igual a M. Então, toda folha é difiomorfa F. Tá bom? Então, eu só provarei a primeira parte do teorema. A segunda parte diz que a folhação é definida por uma submersão. Então, para mostrar a segunda parte, eu vou mostrar a seguinte afirmativa. É suficiente? Afirmativa. Existe uma curva transversal, né? Existe uma curva fechada. Injetiva. Galo. De E, C, U, M. Tal que... Existe uma curva injetiva. Ou seja, uma curva fechada. Tal que... A curva é transversal, F. Primeiro. Segundo. A curva corta cada folha de F em um único ponto. Corta cada folha de F em um único ponto. Exatamente um ponto. Exatamente um ponto. Ou seja, tenho a minha validade compacta. Eu tenho um EC1 lá dentro. Tal que cada folha vem. Corta em um único ponto. Todas as folhas. Então, com isso eu posso definir a submersão, né? Simplesmente pego um ponto qualquer de M. Eu pego a folha passando por esse ponto. Essa folha vai cortar a minha curva em um único ponto. Eu tenho... Eu vou ter... Fx interseção gama de EC1. Isso dá um único ponto. Como eu sei que gama injetivas corresponde a um único ponto de EC1. Né? Então, isso aqui pertence a 100. Isso vai ser... Exatamente o mapa que eu quero. De M. Vai ser. Tá bom? Eu vou mostrar que existe essa curva. E essa curva vai permitir obter a submersão que eu quero. Tá certo? Muito bem. Então, essa construção é uma consequência bonita, né? De dois lemas. São esses aqui. Deixa eu colocar primeiro a um. Deixa eu adicionar uma página. Então, esses lemas são um pouquinho mais gerais. Então, eu vou... Eu vou anunciar as condições de cada um deles, tá? Mas os dois valem nas nossas hipóteses. A gente lembra que está numa validade compacta, conexa, uma folhação transversalmente orientável de co-dimensão 1. Então, nesse primeiro lema, eu só preciso que a folhação seja de co-dimensão 1. No princípio, eu não preciso que seja transversalmente orientável. E a folhação é uma validade compacta, conexa a M. Tá? Então, existe uma curva... Existe uma curva gama, fechada, né? Uma curva fechada, transversal a F. Essa é a primeira parte do lema. Dada uma folhação qualquer de co-dimensão 1, o imposto encontrou uma curva fechada, transversal a F. Tá? A segunda parte. Se a folhação for transversalmente orientável, tá? Eu posso fazer com que qualquer curva... Como é? Se a folhação é transversalmente orientável e eu tenho uma curva qualquer que corta uma folha da folhação, não tem que cortar todas, tá? Eu só quero que corte uma folha compacta da folhação. Nas nossas hipóteses, toda a folha é compacta. Então, aqui não tem problema nenhum, né? Eu já sei que toda a folha é compacta. Mas se eu tenho uma curva que corta uma folha, então eu posso modificar essa curva. Existe uma outra curva fechada, que continua sendo transversal, mas que vai cortar exatamente em um único ponto. essa folha compacta, tá? Então, no princípio, eu posso ter que a curva não corte todas as folhas da folhação. Primeiro, estou pedindo só que seja transversal. Segundo, se ela corta alguma folha, ela não tem que cortar em um único ponto, né? Você poderia ter uma curva fechada, que corta a folhação em mais de um ponto. A folhação poderia ser assim, sei lá, né? Pode cortar em mais de um ponto. Mas eu posso modificar a minha curva para que ela corte em um único ponto, tá? Eu vou explicar como. Então, primeiro, vamos mostrar a primeira parte do lema. Eu vou supor primeiro que... Eu só quero mostrar que existe a curva transversal. Então, eu vou supor primeiro que a folhação é transversalmente orientada, tá? Primeiro, suponha F transversalmente orientada. O outro caso é consequência do recobrimento duplo orientado, tá? Transversalmente orientada. Então, de fato, eu não preciso essa hipótese para que o item 1 seja verdadeiro, mas primeiro eu vou mostrar o item 1 com essa hipótese, tá? Muito bem. Então, vamos supor que ele é transversalmente orientado. Tá bom? Então, olha só. Se ele é transversalmente orientado, Então, o campo de linhas transversal à folhação é orientável, ou seja, é dado por um campo de vetores, né? Então, existe um campo de vetores. X, campo de vetores. Campo de vetores, né? Transversal à folhação. Tá bom? Muito bem. Então, primeiro, vamos supor que uma órbita do campo corta uma folha da folhação em pelo menos dois pontos, tá? Suponha que existe uma órbita no campo. Suponha. Depois eu vou mostrar que isso é verdade, tá? Então, suponha primeiro. Ou eu posso mostrar já logo que é verdade. Vamos mostrar primeiro que é verdade isso, tá? Então, afirmativa. Afirmativa. Existe uma folha, né? Existe uma órbita que corta uma folha. Óbita no campo, né? Que corta uma folha. Corta alguma folha, né? Uma folha. Em mais de um ponto. Mais de um ponto. Tá bom? Então, vamos mostrar isso. Em o campo transversal folhação, eu vou mostrar que existe uma... uma órbita do campo que corta a folha em mais de um ponto, tá? Então, por que isso? Imagina que você tem uma órbita do campo. Alfa. Primeiro, como a folha... como a validade compacta, a órbita está definida em toda a reta. Isso é claro para todo mundo? Como a M é compacta, a órbita está definida em toda a reta. Por que isso? Quando você tem uma órbita, ela tem um intervalo maximal de definição. Tá certo? Então, em princípio, ela poderia estar definida em um intervalo finito. Mas como a validade compacta, se você tomar, por exemplo, o limite pela direita, ela vai ter um limite, né? Ela vai tender a um certo ponto. E você tem o teorema do fluxo tubular, que diz que o campo não tem singularidade nunca. Então, se o campo chega a um certo ponto, ele, numa vicinhança, ele é definido por um fluxo reto, né? Então, você poderia estender um pouquinho mais, já não seria maximal. Então, sempre o domínio de definição das órbitas é tudo R, quando a validade é contágua. Tá bom? Então, deve ter... O Ivo, o Ivo, o pessoal de sistema dinâmico, deve ter outros argumentos ali, mas, bom, é uma coisa conhecida de EDO, né? Então, essa aqui é a órbita do campo. Óbita do campo, tá? Então, eu tenho que a sequência, eu posso supor que essa sequência é convergente. Se não, eu pego uma subsequência, né? Convergente. Porque é M compacta. Estou usando aqui o tempo todo que é M compacta. Tá bom? Converge um ponto P de E. Tá? Então, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho aqui um ponto P de M. M tá aqui. E eu sei que a órbita do campo, ele está tendendo a esse ponto, né? Eu estou supondo que essa sequência converge a P. Tá bom? No tempo positivo, por exemplo, está convergendo a P. Tá? Então, eu posso trivializar, né? Como o ponto P tem M, eu sei que tem uma carta trivializadora da folhação, uma carta local. Então, eu tenho aqui a folhação. Tenho aqui a folha que passa por P. E a folhação aqui nessa carta é assim, né? Tá bom? Eu posso supor que essa carta aqui, por exemplo, se eu diminuo ela, tem fecho compacto. Tá bom? E eu tenho que o campo, a órbita do campo X, ele está se aproximando de P. Talvez ela tem que entrar aqui, né? Ele tem que entrar... se aproximar de P. Tá tendendo a P. Isso já mostra que ela corta duas vezes. Pelo menos duas vezes. Eu fiquei pensando nisso porque, em princípio, em princípio, você poderia ter o seguinte, né? Você poderia ter, por exemplo, o campo entrando assim, próximo, ele se aproximando de P, mas sim cortar a folha, né? Em princípio, ele poderia vir, dar uma volta, vir de novo, sim cortar a folha e se aproximando de P. Só que ali, a inclinação do campo, ele tenderia a ser zero. Certo? Para ele não cortar a folha e, ao mesmo tempo, se aproximando de P, ele tenderia a ser zero. Mas se eu sei que o campo é transversal, eu sei que o aberto tem fecho compacto, então eu posso supor que a inclinação do campo tem um mínimo. A inclinação eu estou falando porque... Lembra que aqui é um produto de discos, né? É de M-1 vezes um disco real, né? A inclinação é dada pela segunda coordenada do campo. Tá bom? Então, como eu sei que o tem fecho compacto, o campo não pode se inclinar até ser quase horizontal. Ele tem uma inclinação mínima. Então, se ele se aproxima de P, ele tem que vir e tem que cortar a folha aqui. Ele pode até se aproximar, assim como está aqui à direita, mas uma hora ele tem que entrar e ele tem que cortar. E como ele continua se aproximando, ele tem que cortar mais de uma vez, né? Tá bom? Então, ela vem e corta duas vezes pelo menos a folha F. Então, isso prova a afirmativa, né? Então, o que que eu faço agora? O que que eu quero? Eu quero uma curva fechada, né? Então, olha só. Eu tenho uma folha e tenho um campo que corta duas vezes. Pelo menos duas vezes, né? Então, eu tenho um alfa, sabe o que é alfa de T1? Eu já mudei P1. Se tem F, eu tenho aqui alfa de T2, eu já mudei P2. Se tem F. Eu vou supor que T1 é menor que T2, né? Não tem problema nenhum. São as órbitas do campo. A alfa é a maior órbita do campo. Tá bom? Então, eu tenho aqui a folha F. Tenho aqui P1. Tenho aqui P2. Eles estão na mesma folha. Eu posso aplicar o lemã. Eu posso juntar eles por um caminho. Certo? Eu posso trivializar a folhação ao redor desse caminho. Lema de trivialização ao longo das folhas, né? Só que a folhação é trivial. Tá bom? Então, eu sei que o cabo corta. Então, ele vem aqui assim. E aí, ele sai, né? Ele sempre transversal a folhação. E aí, ele entra de novo. Corta aqui. Tá feio de senha, né? Deixa eu fazer melhor. Eu sei que primeiro ele passa por T1, né? Então, ele vem aqui assim. Eu tô supondo que ele tá indo nessa direção, né? Eu sei que ele vai ou numa ou na outra direção, porque... Eu uso a ordem de R, né? Pra... Eu sei que depois ele vem... Corta aqui. E depois ele sai ou não, né? Ele vem aqui assim. Esse aqui é o fluxo do... É a órbita no campo. Tá bom? Então, eu vou fazer a modificação seguinte. Eu corto aqui um pouquinho. Eu sei que aqui, nessa caixa verde, a folhação é trivial. Então, eu faço um corte aqui, uma pequena cirurgia. Chego aqui e consigo o caminho que eu quero, né? Como é trivial, eu posso fazer isso sempre mantendo a transversalidade com a folhação. Tá bom? Aqui tá... Parece que tá no bordo, mas não tá. Eu fiz a cirurgia aqui. Tá bom? E aí, eu tenho o S1, né? Agora, seria esse aqui. Tenho a curva fechada. Seria esse aqui. Tá bom? Então, essa prova a primeira parte. No caso, transversalmente orientável, né? Pode falhar. É... Desculpa. Acho que me perdi só um pouquinho. Por que que a gente pode supor que vai ter uma quantidade só finita de interseção? Que não poderia ter, sei lá, uma quantidade inumerável? Poderia ter uma quantidade inumerável. O que eu tô fazendo é pegar duas consecutivas só. Poderia. O campo pode vir e interceptar de novo. Mas eu tô pegando duas consecutivas e entre um e outro eu tô construindo a minha curva fechada. Mas, é claro, o campo, de fato, aqui, né? Ele vai e corta muitas vezes. Eu tô pegando duas consecutivas. Um ponto onde ele corta e o próximo, no tempo. E ali eu tô fechando a minha curva, entre essas duas. Tá bom? Então, essa prova, no caso, transversalmente orientável, o item 1. No caso em que não é, você toma... Eu não vou fazer, né? Você toma o recubrimento... Lembra aqui? Você toma o recubrimento duplo orientável. A folhação lá em cima é orientável, é transversalmente orientável. Aí você consegue o campo ou a curva fechada e você projeta. Como projeção de filmorfismo local, tudo que é transversal lá em cima continua sendo transversal lá embaixo. Tá bom? Então, você tem o item 1 em geral. Você não precisa, de fato, que seja transversalmente orientável. Agora, o item 2 precisa, né? Se ele corta uma folha compacta, então você pode modificar que ele a corte exatamente num ponto. Por quê? Porque se ele corta uma folha compacta... Se ele corta uma folha compacta, né? Você tem aqui a folha e aí você tem o caminho. Mas, agora, lembra que o caminho é de S1 a M, né? A imagem do caminho compacta também, né? Então, se ele corta aqui, ele corta numa quantidade finita. Sei lá... Quantidade finita de vezes, né? E aí ele fecha. Tá bom? Aqui no meu licenho ficou feio pra caramba. Mas... O que você vai fazer é que você sabe que tem uma quantidade finita de cortes. Você pega dois consecutivos, né? Pega esse, pega esse e faz a modificação anterior, né? Modifica o caminho aqui e some. Esses dois cortes viram um único corte só. Tá? E aí, como é finito, você faz isso num número que não tivesse. Você acaba com um único corte. Tá bom? Então, muito legal, né? Essa prova bem legal. E tem essa outra leva que termina de concluir, né? O que a gente quer, porque... Lembra do que a gente quer? A gente quer mostrar que existe uma curva transversal, mas que, além disso, essa curva corta toda a folha em um único ponto. Tá? Eu já sei que se essa curva corta uma folha em algum ponto, eu posso modificar para que corte essa folha em um único ponto. Mas esse lema diz o seguinte, ó. Esse é outro lema. Se a folhação é transversalmente orientável, validade compacta conexa, né? Se eu tenho uma curva fechada, transversal, né? Tal que todas essas folhas que passam por essa curva, ou seja, o saturado da curva fechada, né? Tenho aqui a minha curva fechada. E eu vou saturar. Eu pego todas as folhas que cortam essa curva em algum ponto. Se todas essas folhas são compactas com um grupo fundamental finito, isso entra na nossa hipótese, né? Porque lembra... Lembra lá que o nosso objetivo é provar esse teorema de estabilidade completa e a primeira parte eu já provei. Toda a folha é compacta com um grupo fundamental finito. Então, esse hipótese aqui eu tenho de graça. Esse hipótese está valendo no meu caso, né? Toda a folha que corta com a minha é compacta com um grupo fundamental finito. Porque toda a folha é compacta com um grupo fundamental finito. Então, primeiro, o saturado dá tudo M, tá? Saturado é tudo M, ou seja, todas as folhas cortam a minha curva e o número de pontos é constante. O número de pontos... Toda a folha corta, a curva, a gama de EC1, na mesma quantidade de pontos. Tá bom? A prova... Você vai definir o seguinte conjunto, né? Lembra que a minha única hipótese é que eu tenha um caminho fechado, tal que todas as folhas que cortam esse caminho, essa curva fechada, são compactos com um grupo fundamental finito. Então, eu defino W como sendo o saturado desse caminho. Eu pego todas as folhas que cortam esse caminho, isso aí em jogo de W, né? E eu vou mostrar que W é aberto e fechado, tá? Então, W é aberto porque... com W é aberto. Se eu tenho... Imagina que eu pego um ponto W, né? Significa que o ponto está no saturado de gama de EC1, ou seja, eu tenho aqui gama de EC1, e eu tenho um ponto X cuja folha bate aqui. Né? Essa é a definição do saturado, né? Então, em particular, a folha FX é compacta com o grupo fundamental finito, porque essa é a minha hipótese aqui. Toda folha que bate, que está no saturado, é compacta com o grupo fundamental finito. Portanto, eu posso aplicar o teorema. O lema C, não é isso? O lema C diz que a folhação na vicinância é trivial. Na vicinância de FX, né? Porque a folhação é o atravessamento orientável, então, todas as folhas... Quer dizer, a holonomia de FX é trivial, tá certo? Pelo lema C, a folhação na vicinância é trivial. Portanto, em uma vicinância toda a folha vem e bate... Aqui. E toda a folha nessa vicinância é... Não, só isso, né? Eu quero mostrar que uma vicinância de X está contínuo no saturado. Mas... Se eu tomar uma vicinância assim, né? Eu tenho aqui o ponto onde a folha bate, né? Eu chamo P. É claro que se eu diminuo essa vicinância, eu vou obter uma vicinância de P. Portanto, toda a folha aqui próxima vem e bate... Na curva... Gamma de S. Essa aqui é a curva Gamma de S. Então... Uma vicinância de X está contida em W, portanto W é aberto, tá? A mesma prova mostra que W é fechado. Faço um argumento parecido. Pegou o Gamma de S1. Pego um ponto em W. Então, eu sei que a folha vem e bate. Eu sei que tem uma vicinância aqui da forma... Se esse aqui é o X. Essa folha é Fx. E a vicinância é difeomorfa Fx vezes menos 1. Tá bom? Essa vicinância aqui. Então, eu posso tomar uma vicinância compacta da forma Vx difeomorfa Fx vezes menos 1 meio 1 meio. Isso aqui seria um pedacinho aqui menor. Essa vicinância contém um aberto desse ponto. Tá bom? Porque a folha é um produto, é trivial. E eu posso então cobrir o Gamma de S1 por esses abertos. Não por esses, mas por esses. São abertos com fecho compacto. Como eu sei que Gamma de S1 é compacto. Eu cobro ele por uma quantidade finita. Tá bom? Isso vai cobrir todo W. Então, é compacto. É fechado. É compacto, em particular. É fechado. Então, é aberto. É fechado. Tem que ser tudo. Conclusão. W1. Estaria faltando o quê, então? Estaria faltando o quê? Toda a folha é corta no mesmo número de pontos. Se eu provo isso, eu aplicando o lema anterior, eu já sei que se corta em uma quantidade finita, eu posso modificar a curva para cortar em um único ponto. Portanto, essa quantidade constante vai ser 1. E acabou. Então, o que a gente faz? Mesmo argumento. Tem aqui o Gamma de S1, a curva. E eu vou definir para cada ponto aqui. Vou definir. N de x. Esse aqui é o x. De x sem r. Para cada ponto aqui. P. Eu faço o seguinte. Eu pego a folha. FP. E eu conto o número de pontos. Isso é finito, porque tudo compacto, né? Os dois são compactos e isso é finito. Tá bom? Folha compacta ou x compacta, então é finito. Como eu sei que FP compacta com um grupo fundamental finito, e eu sei que a folhação é atravessamente orientável, eu posso aplicar o lema C. Eu sei que a folhação numa vicinhança é um produto. A vicinhança é uma folhação trivial. Então, numa vicinhança pequena, toda a folha bate no mesmo número de pontos. Quer dizer, se essa folha aqui... Vamos supor que a folha bate em dois pontos. Eu sei que a folhação é trivial numa vicinhança da folha. Então, toda a folha próxima, ela vai bater em dois pontos também. Certo? Bate no mesmo número de pontos, né? Talvez a folha FP, ela vai e bate de novo. Mas aí a folha verde tem que ir e bater de novo também. Porque ele acompanha, ele é trivial, né? A folhação é trivial na vicinhança. Então, essa função é localmente constante. Você sabe que quando você tem uma função localmente constante num conjunto compacto, tem que ser constante, né? Então, tem que ser constante. Porque x é conexo, desculpa. É constante, pois x é conexo. Vocês sabem disso, né? A folhação é localmente constante num conexo. Constante, simplesmente, porque o conjunto de... Você vê o conjunto de pontos onde ela vale K é aberto e fechado ao mesmo tempo, então. Ou vazio ou é tudo. Tá bom? Então, isso prova o teorema de estabilidade local. No caso, transversalmente orientável, tem uma versão geral, que não precisa que seja transversalmente orientável, que diz que se você tem uma folhação de classe CR com dimensão 1, Na verdade, compacto e conexo é isso preciso, claro. Compacto e conexo. Você tem uma folha compacta com um grupo fundamental finito. Eu não vou poder dizer tudo que eu disse na vez anterior, no teorema anterior, né? Transversalmente orientável. Mas eu posso concluir, de novo, que todas as folhas são compactas e tem um grupo fundamental finito. Para isso, basta pegar o recubrimento duplo orientável. Você pega o recubrimento duplo orientável do campo da distribuição transversal, né? Recubrimento duplo orientável. Isso faz com que isso aqui seja orientável. Isso aqui, de fato. Isso implica que o pullback de app é transversalmente orientável. Transversalmente orientável. E aí você aplica o lema. Você aplica o teorema para pullback de F. Toda a folha do pullback é compacta com o grupo fundamental finito. Aí você manda as folhas de novo em F. E isso implica que as folhas de F são compactas com o grupo fundamental finito. Porque compacto é fácil. Porque vai ser imagem de um compacto, né? Você tem as folhas do pullback. Aí você volta, vai ser a folha do pullback compacta. Quando você volta e compacta. O que você tem que pensar com um pouquinho mais de cuidado é mostrar que o grupo fundamental da imagem é infinito. Então, aqui eu vou deixar como exercício. Completar a prova, tá? Ah, antes disso, antes de que eu esqueça, eu queria deixar um exercício também no livro. O exercício 23, tá? Tem outro que vocês podem olhar, mas... Eu vou parar por aqui. Tá bom? Então, isso terminaria o capítulo... Acho que é o capítulo 4, né? De Olhonomia e Teorema de Estabilidade. Isso terminaria o capítulo 4. Tá bom? Parar a gravação pra conversar. Cassandra, eu vou entrar. Ben. Submarino, eu vou abrir daqui a clearer. O que você está nesse lado daです, tu tira aoholo, né? Tin. O minuto da realeza. É legalizar,mir Alman Kino, Ener merits né. Tá bom? Obrigado.